A Turquia anunciou esta terça-feira o boicote a produtos eletrónicos provenientes dos Estados Unidos da América. O anúncio foi feito pelo presidente Recep Tayyip Erdogan em retaliação pelo aumento das tarifas impostas pela administração de Donald Trump às importações de aço e alumínio turcos. Os Estados Unidos não atacaram apenas o nosso país, mas elegeram também como alvos económicos a China, a Rússia, o Irã e a Europa. Mesmo ao lado, o Canadá foi também um alvo. Vamos boicotar os produtos eletrónicos norte-americanos. Se tem o iPhone, existe o Samsung em outro lado. No nosso próprio país temos o Vestal. Erdogan assegurou que não vai recuar. O presidente pediu ainda aos turcos que troquem os dólares por liras para fortalecer a moeda. A lira perdeu mais de 40% desde o início de 2018.